Eu estou muito feliz por falar dessa categoria que está sempre sorrindo, pelo menos os carteiros que andavam lá em casa estavam sempre sorrindo. O profissional roda a cidade, fazendo as entregas para a população e é uma profissão de grande importância que garante que as encomendas de várias partes cheguem até você. E nossa equipe foi até o Centro de Distribuição dos Correios em Petrolina para conhecer e acompanhar a rotina desses trabalhadores. São 34 anos indo e vindo pelas ruas da cidade. O trabalho de Helder garante que encomendas e correspondências cheguem aos seus destinos. Ele é um dos profissionais mais antigos no Centro de Distribuição dos Correios em Petrolina. A gente tem um trabalho que a gente tem a convicção de que é a tamanha importância para a sociedade, que é um trabalho de primeira necessidade. Tanto é que na pandemia a gente não parou sequer um dia. A gente mantendo a economia do país aquecida e a gente tem essa certeza de que a gente contribuiu para manter o país em crescimento. Então a gente tem um trabalho que é muito importante, porque a gente chega nos endereços, no destinatário para entregar uma encomenda, a gente vê a alegria da pessoa nos receber, porque ele já está esperando, ele já sabe que quando ele saiu para entrega, ele sabe que vai chegar. Então quando a gente chega para entregar, a gente tem a alegria de ser bem recebido e tem a alegria de ver o cliente também feliz por estar recebendo sua encomenda no prazo certo. No Brasil, o ofício do carteiro começou como uma forma de conectar o Brasil Colônia a Portugal, por meio de correspondências postais entregues ao Correio Mor. Se no passado a carta era a entrega mais comum, hoje as encomendas predominam. Caixas e pacotes chegam e saem diariamente. Essa mudança levou à atualização da profissão. O tradicional carteiro deu lugar aos agentes dos Correios. Raras por aqui, algumas cartas têm significado especial para o Paulo. A campanha do Papai Noel dos Correios em 2017, eu cheguei num loteamento ali chamado Vivenda, inclusive esse loteamento nem tem entrega dos Correios ainda, mas como eu conheço a cidade, eu fui entregar em campanha do Papai Noel dos Correios. Cheguei numa rua, meu amigo, era presente para seis crianças, meu amigo foi emocionado. Era bicicleta, boneca da estrela, carrinho de controle, aí no meio dessas seis crianças tinha mais duas menores. As bichinhas ficaram chorando, a gente andava com um pacote de pipoca, pirulita, e demos. Foi o que agradou as crianças, mas foi emocionante. Tanto chorou eu, como o colega que estava comigo, a mãe, o pai e as crianças. Foi muito emocionante, em 2017. Todos os dias, mais de 5 mil encomendas são entregues em Petrolina. Daqui do centro de distribuição, os agentes dos Correios separam o material por bairros e seguem para a entrega. A rotina do carteiro em Petrolina é diária. Consiste na parte que é coletiva, eles fazem a triagem de todos os objetos, que consiste basicamente em uma separação por bairro. Essa é coletiva e depois vem a parte individual, que é a separação por logradouro. Ou seja, ele tem que fazer aquela preparação para sair por bairro, a ordenação. E aí, desse ordenamento, aí já pode ser liberado para ir para a rua e fazer a distribuição externa no domicílio dos petrolinenses. O Moreira, como é conhecido por aqui, ganha as ruas fazendo as entregas. Alguns trechos são bem conhecidos. Alguém pedir para trocar e fazer a entrega no José Maria, o senhor não deixa não? Não, deixa não. O José Maria é meu e é caro, viu? É outra coisa, eu estou bem familiarizado. Eu moro no bairro, estou bem familiarizado. E o pessoal lá, tudo gente boa, está entendendo? E uma coisa que eu gosto é entregar lá no bairro que eu moro. Quer dizer que o senhor já nem olha mais o número da casa? O número da casa já tem de cor aqui já. É 26 anos na luta. Volta e meia, os profissionais esbarram nos desafios da profissão. A ausência de número na porta das casas, rua com dois nomes diferentes e tem ainda os cachorros. De vez em quando acontece, né? O cachorro nos atacar, mas a gente está sempre em resguarda. Quando a gente bate no portão, que a gente vê que tem um cachorro lá dentro, a gente já fica um pouco em alerta. E às vezes, na grande maioria dos destinatários, a gente tem um aviso no portão, cão bravo, a gente já fica também atento. Então, e as pessoas também, os clientes já também têm o cuidado de abrir a porta com, né? Guardar o cachorro antes de abrir a porta. Mas, de vez em quando, acontece um deslize e a gente, às vezes, toma um susto, né? Mas, nada que possa agravar o nosso trabalho. Faça chuva ou faça sol, o serviço não para. Afinal, em cada endereço tem sempre alguém ansioso pela visita. Tem um procedimento padrão de quando não localiza o endereço, não existe o número indicado. Hoje em dia, as encomendas não são devolvidas por ausência, nem por insuficiência, nem por não achar o número. Ela tem um prazo de guarda encaminhada para ser petrolina. E aí, a depender do tipo da modalidade do serviço, tem prazo de 7 dias, 15 dias e até 30 dias. Sem entrega, o cliente não fica. Às vezes, quando a pessoa não está em casa, aí fica preocupada daquela encomenda ser devolvida. Mas, não, ela não é. Ela tem a depender da modalidade de uma tentativa, duas ou três. E o prazo de guarda que é encaminhado para ser petrolina. A presença constante em alguns endereços acaba criando laços de amizade. Sou muito conhecido, graças a Deus. O pessoal já me chama de baixinho, bigode, pebinha, Paulo Reggio, que é meu nome mesmo, mas é muito emocionado. Já chego nos condomínios, o porteiro me recebe muito bem, principalmente no condomínio, no bairro também recebe. Eu ofereço um cafezinho, um suco, um copo d'água, me chamam para a sombra. Tenho aquele cuidado, o cliente tem um cuidado comigo. Graças a Deus, eu também tenho muito cuidado com o cliente, tenho muito prazer de ser carteiro. Rapaz, eu soube que esse baixinho de bigode o povo lá chama bonitinho. Não sei o que foi que me disse, mas é bonitinho. Parabéns aos carteiros aqui de petrolina em toda a região. Não sei o que foi que me disse, mas é bonitinho.